Está aqui firme, bem de saúde, pronto para cirurgia. Graças a Deus. O amanhã precisa ser fortalecido com nossas atitudes e com a nossa ação para construir um mundo melhor. Isso, sempre com otimismo e para afastar essas pessoas que ficam colocando falsas notícias em relação a uma pessoa forte, uma pessoa firme, uma pessoa positiva. Isso não deveria ter jeito do mal. Traz o Gael. Gael, deixa eu trazer aqui, vovô, peraí. Vem cá, Gael, vem cá. Vem cá, meu menino. Vamos sentar aqui, querido, vovô. Bariguinha, bariguinha, bariguinha. Né? Você está bonito, bonito. Agora, daqui a dois anos você tem que começar a falar inglês. Entendeu? Assim que você começar a falar, fala vovô. Vou começar com português, não vou aprender inglês já, já. Já. Maravilha, os dois. Maravilha. Está ótimo.